Atenção, familiares de profissionais de enfermagem que morreram de covid-19, você pode receber 50 mil reais de indenização, é sobre isso esse vídeo, rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo, não é sobre o piso salarial da enfermagem, mas sim sobre desvalorização, sobre condições de trabalho, que infelizmente são precárias no Brasil, e nós da enfermagem enfrentamos uma pandemia sem condições, sem equipamento de proteção individual, e isso infelizmente levou à morte quase 5 mil profissionais de saúde durante a pandemia, e destes, 94% eram da enfermagem. E o recado é para você familiar de profissional de enfermagem que infelizmente teve a sua vida aí perdida durante a pandemia. E tem um recado importante do nosso amigo doutor Matheus Gonçalves, que tem um canal aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição para que você possa acessar o canal dele e entender os vários direitos que os profissionais de enfermagem têm e muitas vezes não sabem desses direitos. E ele fala sobre uma indenização de 50 mil reais para os familiares, isso mesmo. Eu vou mostrar agora o vídeo dele rapidinho, mas antes, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, veja o vídeo. Indenização para profissionais de enfermagem afetados pela Covid. Profissionais de enfermagem que ficaram incapacitados ou dependentes daqueles que faleceram na linha de frente contra o Covid-19, têm direito de receber 50 mil reais de indenização. Dependentes menores de idade receberão 10 mil reais por ano até completarem 21 anos. A comprovação da causa do óbito ou da incapacidade é feita por peritos, e a lei se aplica mesmo caso a Covid não tenha sido a única causa. Importante, a relação entre o trabalho e a doença deve ser comprovada. Partilhe essa informação com suas colegas profissionais de enfermagem para que elas saibam desse direito. E se conhece algum familiar que perdeu um ente querido durante a pandemia, encaminhe esse vídeo para ele, para ele ficar sabendo dos seus direitos. Bem, gente, então está aí o vídeo. Se comprovado a morte do profissional de enfermagem de Covid-19, tem direito a 50 mil reais de indenização. Enfim, é uma ajuda importante. A gente sabe que nada disso substitui a dor de perder um ente querido, ainda mais trabalhando. A pessoa foi para o trabalho, adquiriu a doença, infelizmente acabou falecendo. O vídeo de hoje foi esse. Para essas pessoas aí que puder conseguir esse recurso, isso com certeza vai ajudar muito. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.